Primeiro tanque aí, ó Aguentando aqui pra ir Recife ao Recife A melhor tá feita aqui, ó Daqui a pouco pra ir no Recife, aí Ainda aqui em Caruaru Tá 149 Aí, a gente vai pegar a malandeira A gente tem que pegar pra ir pra voltar Uma ali, a outra ali Olha Chegamos aqui em Rede das Coxinhas Saiu de Caruaru Acho que eram em 5 e 20, mais ou menos Só damos aqui em Rede das Coxinhas Só damos em 65km Primeira parada Aqui tá a máquina dos Yamaha Agora, vamos dizer que é Ronda Marinhão, é só Yamaha Yamaha vive, viu É isso aí, galera, cuida O palco é Recife hoje Vamos embora Primeira coxinha agora aqui, ó Que é ponto turístico, vamos aqui, primeira parada Os motocicletas ali Primeira parada aqui em Rede das Coxinhas É isso aí, galera Primeira parada Parada aqui pra Pra lanchar, tomar um café da manhã Aqui é distribuidora também E é, bicho É, tem um restaurante Cafézinho aqui, ó Tem um restaurante que pega com ela, acho que eu tinha A minha já tá aqui se deliciando já Nossa, que maior cafézinho Apreciando aqui, cafézinho frio da apega Então é isso aí, galera Vamos Tomar um cafézinho aqui e depois seguir viagem Aqui tá as motocicletas Aqui tá a nossa Factor 150 E aqui tá a Landex Pela primeira vez que a gente vem Pela segunda vez, né Pra o litoral com a Landex Lembrando que é a primeira vez pra Recife, né A gente tá aqui em boa viagem Vamos dar um rolê lá na praia A motocicleta vai ficar aqui Depois a gente vai ver se vamos num shopping E tentar gravar um pouco pra vocês Do nosso dia a dia, galera Essa é a nossa trajetória Essa é a nossa turnê É a terceira vez que a gente vem pra praia Consecutivo, né Três finais de semana Que a gente vem pro litoral E a gente vai ver se vem semana que vem também, né Pra ver se A gente termina essa turnê aí, né Quatro finais de semana Vindo direto pra praia Então a gente vai Tentar gravar um pouco pra vocês Beleza Então é isso aí, galera Vem com a gente aí Que a gente vai gravar bastante conteúdo Vamos aqui em boa viagem Boa viagem Tem que ter cuidado com os tubarões Boa viagem aqui é meio tenebroso Vou tomar um banho, galera Vou tomar mais um pouquinho de banho Que tá muito calor Mas é isso Chama Tomar um banho aí pra poder refrescar Olha como tá ficando baixo Vamos pular aqui ainda, viu Olha como tá secando Rolex agora de gente Depois de mais de meia hora andando Você tá doido? Oxe Como é daqui Não sabe onde é o local Você tá doido Os caras moram aqui Não sabem onde é o local Entra um pouquinho pra acertar aqui Oxe Olha o barquinho lá na frente A galera do barquinho Demorando um pouquinho pra chegar aqui É isso aí, galera Olha que massa Vou ler gravando pra vocês aí Tchau 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 Tchau